Pessoal, essa música já tá aqui no YouTube, é só procurar lá, Flor e Bela já tá junto Conheci o canto da praia, sentado embaixo do sol Coberta de areia, corpo banhado de sal Te o nome é gostoso dizer, Muri Bela Te amarei, atrás da capelinha, as esultoras nem sei Se ela vem de verdade, assim nem vem, esperei Até ver uma cena em que me apaixonei O mar e Bela, casando na pele parida dela Quem me dera, seu motivo de cada sorriso dela Flor e Bela, dançando mais perto de mim O mar e Bela, casando na pele parida dela Quem me dera, seu motivo de cada sorriso dela O mar e Bela, dançando mais perto de mim O mar e Bela, casando na pele parida dela